Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo ano é a mesma coisa, todo mundo se questiona se o Fernando Pras vai encerrar a carreira, vai terminar a sua história no Palmeiras, vai se dirigir para outro clube ou vai renovar o seu contrato. Ele vem renovando ano após ano e não à toa, porque já tem 41 anos, mas é um cara que eu vou falar para vocês, eu acompanho os treinamentos do Palmeiras. Aqueles que a gente pode assistir, podia antes do Felipão, no aquecimento a gente conseguia ver alguma coisa e agora com mais tranquilidade a gente consegue assistir. E o Fernando Pras não deve nada para nenhum outro goleiro. O Everton é mais jovem, tem muita agilidade, está num grande momento inclusive, por isso está sendo convocado, mas o Fernando Pras continua pegando muito. E nos jogos em que o Palmeiras precisa dele, ele dá conta do recado. Vocês não concordam? Então eu não consigo entrar muito nessa de, ah, pela idade, eu acho que, não sei, não, não. Eu acho que a gente tem que analisar aquilo que o cara está correspondendo ou não correspondendo. E no caso do Pras, ele corresponde e muito. É um cara que é líder, e vocês sabem disso, é um cara agregador, é um cara que fez parte de uma retomada do clube, desde a Série B aos títulos da Copa do Brasil, em que ele foi decisivo e determinante, e depois no Brasileiro de 2016, em que ele joga todo o primeiro turno, mas aí vai convocado para a Seleção Olímpica, vejam como são as coisas, mas sofre uma grave lesão, não consegue voltar, o segundo turno Jailson assume, fecha o gol também, termina invicto, e na última rodada lá contra a Chapecoense, um substitui o outro naquele abraço que ficou eternizado. O Pras está na história do Palmeiras, na história de grandes goleiros, de Joaquim de Moraes, Valdir Joaquim de Moraes, Marcos, entre tantos goleiros que defenderam as academias e a história do Clube Alviverde, o Pras faz parte, sim, dessa história, ele é ídolo, ele tem muito carinho da torcida, e ele joga muito, então eu tenho convicção de que o Palmeiras deve renovar mais um ano com ele. Pelas informações que a gente tem, isso já está sendo conversado, o Mano Menezes pediu a sua renovação, porque o Everton está sendo constantemente convocado para a Seleção Brasileira, então em alguns momentos o Palmeiras precisa de um goleiro reserva à altura, ou de um cara que corresponda, não que o Jailson não seja, o Jailson também é um goleiraço, mas é importante você ter o Pras no elenco para entrar em jogos decisivos, para exatamente fazer todo esse trabalho de vestiário e de líder que ele tem mesmo dentro dos bastidores. O único entrave é que o Alexandre Matos não vai muito com a lata do Pras, porque não foi ele quem contratou, e isso existe ainda, torcedor. O único jogador do elenco do Palmeiras em que o Matos não contratou é o Fernando Pras, então ele não faz muita questão de renovar os contratos com o Fernando Pras. Ele acaba sendo renovado muito por conta de uma pressão popular, de solicitação do Felipão, agora do Mano Menezes, porque os técnicos que avaliam sabem o quanto ele é importante. Para o Alexandre Matos isso não é importante, o importante é jogar o jogador que ele trouxe, infelizmente isso acontece. Então eu torço para que essa renovação que já está mais ou menos sendo conversada, ela seja definida o quanto antes, até para que o cara tenha tranquilidade para trabalhar e possa ficar mais uma temporada. E se o Everton defender a seleção brasileira, ele tem idade, daqui a pouco ele for negociado para o exterior, o Palmeiras sabe que tem no seu banco de reservas, tem no seu vestiário um goleiro que é líder, que tem história e que pega muito ainda. Você o que acha, torcedor? Acha que o Pras pode ficar mais um ano? Eu creio que sim, porque pelo que converso com os palmeirenses, eles têm no Pras um cara muito representativo. Comenta aqui embaixo e ó, te inscreve no canal. Vamos juntos, tchau!